Vamos mais uma vez ao vivo a São Paulo para conversar com a Camille Unis, porque o governo paulista anunciou, por engano, a venda de um ou outro imóvel. Coisa pouca, né, Camille Unis? Tipo o histórico prédio do Batalhão da Rota, ali na Avenida Tiradentes. Enfim, um doce engano, digamos assim. Bom dia. Bom dia mais uma vez para você, Colombo, para Soraya. Pois é, uma história que gerou bastante curiosidade, mas gerou também bastante reação política. Esse site, Colombo, exatamente o site imóveis.sp.gov.br, ele anunciava prédios estaduais, como você destacou, né? O Quartel da Rota, também o prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o próprio complexo do Hospital das Clínicas, que é de onde a gente fala agora, o prédio do Iansp, né? Que são muitas edificações famosas aqui da cidade de São Paulo. E aí, o que constava nesse site? O site dizia a respeito de cada terreno, né? Do tamanho de cada terreno, da área construída, e alguns locais mostrava também o valor de cada imóvel. Por exemplo, o Iansp mostrava um valor aí de venda de mais de R$ 926 mil. Alguns outros locais, né? Não tinha aquele preço estabelecido, mas havia ali um local para preencher alguns dados, caso houvesse interesse. Bom, o governo estadual se pronunciou a respeito deste site e disse o seguinte, que o imóveis.sp.gov.br é um site que foi criado para dar transparência aos cidadãos e reunir dados sobre os imóveis de São Paulo. E que esse site está em construção e que a página trará informações sobre terrenos que forem destinados à venda. No entanto, Colombo, não fica claro, né? O governo não diz exatamente sobre quais imóveis pretende vender, né? Então, isso ainda ficou em aberto, mas disse que este site é para dar transparência a respeito desses imóveis aqui do estado de São Paulo. Neste momento, o site está fora do ar, né? Depois de toda essa repercussão que aconteceu, o site foi retirado do ar. O governo disse que pretende retomar com o site, trazendo essas informações, mas neste momento não está funcionando. E como eu disse, Colombo gerou reações, reações políticas na Assembleia do Estado de São Paulo. O deputado estadual Carlos de Anásio, do PSOL, ele tem questionado, até falei com ele agora mais cedo, e ele disse que acionou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também o Ministério Público paulista para questionar aí toda essa situação e o que tem sido, né? Sobre qual a real função deste site que foi criado pelo governo paulista. Ele, inclusive, me enviou o documento que foi encaminhado, né, para essas instituições, para o TCE e também para o Ministério Público de São Paulo. E um trecho do documento diz exatamente o seguinte, que a proposta viola o princípio da impessoalidade, que não respeita a lei, o limite legal, a história do estado e também a separação de poderes. Isso que diz aí este documento que foi enviado pelo deputado estadual Carlos de Anásio, do PSOL, questionando essa ação, esse site do governo estadual. Algo que a gente vai acompanhando, porque, claro, gerou muita curiosidade por parte da população, mas também gerou reações políticas, Colombo. Valeu, Camila. Camiliones conversando com a gente ao vivo, direto do Hospital das Clínicas, em São Paulo.